Olá gente amada, aqui estamos mais uma vez retornando agora com a nossa programação inédita depois desse período de recesso e a partir do quinto domingo do tempo comum trazendo uma palavra de fé e de vida. O evangelho deste domingo, ouçamos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. A tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Jesus, Ele sai da sinagoga, que é o lugar do culto público, e vai à casa. Veja bem a importância do espaço onde Jesus está. Ele vai à casa de Simão Pedro. Sua sogra está doente de cama. E ali, veja, diz que Jesus se aproximou. Tocou-a com a mão e ela imediatamente levantou-se e começou a servi-los. Jesus, Jesus, a força poderosa da palavra e do toque, que tem o poder de salvar dos males físicos e também dos males espirituais. E para que Jesus salva? Aqui é interessante observar que ela levantou-se e começou a servir. O verbo levantar-se aqui, ele equivale na língua original ao verbo reerguer, que vai na mesma linha do verbo ressuscitar. Somente Deus tem o poder de dar a vida novamente, de ressuscitar. É algo análogo àquilo que vai acontecer na ressurreição do Senhor. E depois o verbo servir, servir, diaconeu, servir, é o serviço. Deus nos liberta para que nós possamos servir. É o mesmo que acontece com Jesus no altar da cruz, que Ele vai dar a sua vida como serviço a todos, a salvação de todos. É o mesmo que deve acontecer com a igreja e deve acontecer com cada um de nós. Nós somos curados, somos libertados por Cristo Jesus para servir. É o que deve acontecer com toda a igreja, com cada comunidade. Sair da inércia, sair da paralisia para o serviço aos irmãos e irmãs. Anunciando a palavra de Deus, anunciando o seu reino e levando a vida e a vida em plenitude pela força da palavra que é Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos faça também nos levantar da nossa inércia, da nossa paralisia, da nossa acomodação para servir ao serviço dos outros. Em qualquer lugar onde nós estejamos, na família, na comunidade, no nosso ambiente de trabalho e assim na sociedade como um todo. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma abençoada semana. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.